E você, pecuarista, já imaginou curar e prevenir diarreias neonatais de uma maneira muito mais simples, fácil e principalmente segura? É verdade, já estou com a solução aqui ao meu lado, é o Entero Cigo, gente. É um produto homeopático de fácil utilização, basta apenas você adicionar lá no coxo dos seus animais e misturar com a ração, com sal mineral ou até mesmo alimento proteico. E além de dar para o bezerro, você também pode dar para a vaca quando estiver no período de gestação para prevenir as diarreias neonatais. Para mais informações, fique de olho a seguir. Entero Cigo previne e cura diarreias neonatais em mamíferos pecuários. Diminui o número de crias com atraso de desenvolvimento por alterações de flora digestiva. diminui o uso de antibióticos, diminui a morbidade e a mortalidade por diarreia.